Senhoras e senhores, apresento a vocês o maior espetáculo nessa terra. A minha bundinha definida. É um espetáculo. Eu sou uma fada sapinha. Eu tenho asinhas de flor. Não, nem vem. Invejosa, se sua estrela não brilha, não desbrilha a minha. Foi revelado em estudos científicos que quem é corno se assusta muito mais fácil. Ah, assustou, né? Tô sabendo. Essa mulher te traiu com o padeiro. Fala aí, inquilino, eu vim cobrar o aluguel que você tá devendo. Ó, que pia maneira. É, eu tava pensando aqui. E se a gente passasse essa tarde formulando um jeito de construir armas de destruição em massa, escrevesse um livro sobre isso pras futuras gerações? Ah, para de falar besteira, sapos não escrevem livros. Oi, gente, hein? Peguei umas moscas hoje, gostaram? Beijos, me segue.